Música Boa tarde, estamos de volta com o Senado Agora. O Congresso Nacional realiza hoje à noite sessão para que os parlamentares decidam como as denúncias de irregularidades na Petrobras serão investigadas, se por uma CPI apenas do Senado, uma CPI mista de senadores e deputados, as duas ao mesmo tempo e também se a investigação vai se restringir ou não à estatal. Na chegada ao Senado, o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, defendeu a CPI e disse que a partir da decisão do Congresso, vai começar a contar o prazo para que os líderes partidários indiquem os parlamentares que vão integrar a investigação. São cinco dias, equivalente a cinco sessões. É um prazo curtíssimo e a partir deste prazo, o presidente, em três sessões, também um prazo curtíssimo, estará na forma do regimento obrigado a indicar os nomes daqueles partidos que não indicaram. A CPI ajuda, mesmo quando as coisas estão sendo investigadas pelos canais normais, Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, A CPI ajuda, porque ela é sempre uma investigação sob a ótica do legislativo, que representa a população. Então isso é muito bom para a democracia, amplia a transparência, dá respostas. Eu acho que esse é um fundamental compromisso do Congresso. A burocracia, o excesso de exigências nos licenciamentos e o rigor na fiscalização de obras públicas foram tema de audiência pública na Comissão de Infraestrutura. O encontro faz parte do ciclo de debates, investimento e gestão, desatando o nó logístico do país, promovido pela Comissão no BN 2013-2014. Todos os convidados concordaram que é preciso destravar o desenvolvimento do país. O secretário de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação do TCU, José Ulisses de Vasconcelos, lembrou que a responsabilidade constitucional de fiscalizar obras públicas é do Congresso Nacional e pediu a criação de um cadastro unificado dos projetos. Por exemplo, um cadastro unificado das obras que recebem recursos federais, por meio do qual os parlamentares possam acompanhá-las. Para eliminar a falta de tal instrumento de controle, recomenda-se que, por meio de emenda da LDO, se depraza ao Poder Executivo para construir o cadastro de obras. O representante do IBAMA, Tomás Toledo, destacou a importância dos licenciamentos ambientais. Na realidade, o licenciamento ambiental é uma ferramenta muito boa para avaliação de impactos ambientais de projetos. Então, se há uma área mais adequada para a gente implantar aquele projeto, se há a possibilidade de uma área alternativa ou se não há essa possibilidade. Se há a possibilidade de a gente realizar adequações ao projeto que reduzam impactos, capaz de reduzir os impactos causados por aquele projeto. E, num terceiro momento, quais são os programas, as medidas de controle ambiental que a gente pode associar àquele projeto, no sentido também de reduzir e compensar os impactos causados. Toledo pediu uma definição melhor do papel de cada órgão envolvido no processo. São diversas instituições que atuam no processo de licenciamento ambiental. É preciso que a competência de cada, dessa atuação, esteja bem definida. Os órgãos envolvidos são vários. E muitos deles não têm a mínima noção das leis do outro. Sete anos para você esperar um licenciamento ambiental, como tem acontecido no Brasil em vários grandes projetos, é incompatível com o custo. Não tem empresariado que aguente. Alguns quebram. Só no transcorrer desse licenciamento, já está quebrado. E Ivan Faria, consultor legislativo, criticou a escolha política para o gerenciamento de obras. Problemas no critério de escolha de cargos gerenciais, que não é desse governo, da outro governo, de governo anterior, de governo estadual. Isso, infelizmente, é uma coisa que, às vezes, extrapola. A escolha de um cargo-chave dentro do processo de licenciamento seguiu um critério que não foi um critério mais adequado. Após a audiência, a comissão aprovou o projeto que reduz a zero as alíquotas do PIS-PASEP e da COFINS sobre as receitas do transporte que liga municípios de aglomerações urbanas e regiões integradas de desenvolvimento econômico, as chamadas RIDs. Um bom exemplo é a RID formada por Brasília e cidades de Minas Gerais e Goiás, no entorno do Distrito Federal. Depois da aprovação pelo Senado, seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto de lei que acaba com a cobrança da substituição tributária para as micro e pequenas empresas que estão cadastradas no Simples Nacional. Segundo o relator do projeto, na Comissão de Assuntos Sociais, senador Armando Monteiro, a medida vai reduzir gastos e aumentar a produtividade dessas empresas, beneficiando também o consumidor. Na prática, os benefícios dessa legislação federal estavam sendo anulados pela ação dos estados, que incluíam as pequenas empresas no tal mecanismo da substituição tributária. Com isso, elas tinham uma carga tributária maior. Agora, em boa hora, o Senado Federal oferece essa grande contribuição que é excluir uma parcela muito expressiva desse universo do regime de substituição tributária. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que estabelece uma lei de responsabilidade sanitária com punição para os maus gestores do Sistema Único de Saúde. A redução do preço de medicamentos foi outra decisão tomada pela comissão. Atualmente, apenas os remédios que estão na chamada lista positiva do governo, cerca de 1.600, gozam de isenção tributária, não recolhem PIS e COFINS. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e que agora vai à Comissão de Assuntos Econômicos, acaba com essa lista e permite aos fabricantes e importadores de remédios a isenção fiscal de qualquer medicamento vendido sob prescrição médica. Aqueles remédios chamados de uso intensivo, de uso permanente, de uso contínuo, é que poderão ter, então, definitivamente, essa queda no valor final, beneficiando o consumidor. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o projeto que pune o mau gestor dos recursos do Sistema Único de Saúde. Hoje, em caso de mal feito, o dinheiro deixa de ser repassado para determinado município, mas aí, quem sofre as consequências é a população. O projeto aprovado, que vai agora à Câmara dos Deputados, além de sanções ao gestor, inova ao criar um termo de ajuste, permitindo corrigir ações planejadas e não executadas no Sistema Único de Saúde. Nós vamos poder sentar o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal e discutir por que é que Florianópolis não está no caminho de cumprir essa meta. E aí, nós vamos renegociar, vamos ver quem deixou de cumprir a sua parte. Então, essa é uma inovação importante que nós achamos que vai ajudar a melhorar muito a gestão. As penas todas são compatíveis com o que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, nós não estamos sendo mais duros nem menos duros. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda constitucional que restitui direitos dos trabalhadores dos antigos territórios de Roraima e Amapá. Quando os territórios do Amapá e Roraima foram definitivamente instalados como estados, em 1993, os servidores públicos federais, municipais e policiais militares que lá trabalhavam caíram numa espécie de limbo jurídico. A PEC 111 de 2011, aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, veio resgatar essa injustiça garantindo os direitos dos trabalhadores e suas famílias. A transferência desses servidores para o quadro da União é, na verdade, reparar uma injustiça, um vácuo cometido pela Constituição de 1988. O presidente José Sarney aprovou um parecer chamado FC3. E esse parecer FC3 permitiu o enquadramento como funcionários federais de milhares de servidores no Amapá e em Rondônia e em Roraima. O que aconteceu depois? Os outros governos que vieram após o presidente Sarney não deram continuidade ao enquadramento que o presidente Sarney determinara para os dois ex-territórios. A emenda à Constituição recebeu relatório favorável do senador José Sarney e vai tramitar em calendário especial aprovada que foi pelos senadores presentes à comissão. Grande beneficiário também é o governo do Amapá e as prefeituras do Amapá porque eles desoneram das suas folhas esses vencimentos que eles pagam e tiram do seu orçamento e puderam empregar em educação, em saúde, em estradas e em outros setores. O Senado agora fica por aqui. Acompanhe em instantes a sessão plenária desta quarta-feira. Boa tarde.